É... Idiota! Ah... Trouxa! Comecei... Essa garota é quente, hein? Trouxa, palma, Bito! Olha, é de noite! Obrigado pelas palmas, ó! Hoje temos... Edgar Vivar, o eterno senhor Barriga! E eu quero agradecer também a presença dele, o boneco de Olinda Anão! O boneco de Olinda Anão! Quero ver de novo! Agora chega, agora chega, agora chega! Quero agradecer o boneco de Olinda Anão! Ardeu, já, para! Uma empresa americana... O boneco de Olinda Anão! Agora vamos lá! Uma empresa americana criou o primeiro videogame para... O boneco de Olinda Anão! Legal! Agora é sério! Uma empresa americana criou o primeiro videogame para cachorros, olha só! De verdade! Agora, já que vai ter videogame para cachorro, a gente queria sugerir aqui alguns jogos! Por exemplo, esse daqui! Super Mario Dogs! Seria legal! Quero sugerir esse aqui também, já que tem videogame para cachorro! Que tal... Cão of Duty! Esse é um jogo de mordida em primeira pessoa! E o último jogo! Eu queria sugerir esse aqui, ó! Mortal Kombat! Você pega e põe no seu cão-sole para jogar! Mais engraçado que isso, só o boneco de Olinda Anão! O que é? Como é? Eu quero falar sério agora! São Paulo está sem água! Não choveu! Não planejaram direito! Então, o negócio é ver o boneco de Olinda Anão! Olha! Não choveu! O governo não planejou direito! Um abraço! Geraldo Alckmin! Queremos você aqui, hein? Mas o De Noite tem um compromisso com a população! E por isso, nessa época de que corre o risco dos paulistanos ficarem sem água, estamos dando dicas de como economizar água todos os dias! Vamos ver a de hoje? Hoje, Murilo Couto é quem dá a nossa dica, não é isso, Murilo? Olá! Olá, pessoal! Tudo bem? Juliana, pode vir aqui e segurar? Danilo, eu tenho uma dica hoje para economizar água! Você está ciente da seriedade da situação? Estou ciente! São Paulo está sem água! São Paulo sem água! Não chove! Precisamos economizar! Por isso mesmo, eu queria pedir o boneco de Olinda Anão! Ok, e qual é a dica? A dica de hoje é uma dica para tomar banho. Já que estamos sem água, como todos sabem, a melancia é 95% água, daí o nome em inglês Water Melon, que é o melão de água. Então, para você economizar sua água, a melancia tem em todo lugar, você vai tomar banho com a melancia. Você se esfrega e o banho sai perfeitamente. Muitos dizem que é ruim, lava atrás da orelha, é muito importante. Não é bom? E isso também remove maquiagem. Essa é a dica de água do The Noite. Muito bom! Ótima dica! Estamos em maio! Ó animal, eu vou gravar ainda, para com isso! Ah não, olha aqui, cuidado! Eu vou falar uma coisa, eu quero ver o boneco de Olinda Anão! Estamos em maio, maio, mês das noivas. E para falar de casamento, ninguém melhor do que quem menos entende do assunto. É hora do Leite Show! Maio é o mês das noivas, você quer casar? Hum, eu vou casar. Vai casar? Quando? Não, você vai demorar uns tempinhos. Não! Então não vai se casar nunca? Nunca? Nunca, nunca. Assim não. Não. Nunca? Mas vai querer ter filho? Você quer ter filho? Não. Você quer casar com que roupa? Com essa daqui. Você quer casar com essa roupa? Aham. E o seu noivo vai estar de vestido. Vai combinar, fica bonito. Você vai de terno e vai de vestido. Que história é essa? O noivo está de vestido, o menino que fica de vestido. Mas você está de terno agora. Eu conheço um pessoal que está vendendo crianças por aí. Quer comprar uma? Eu quero. Quer? Quero uma. Sério? Menino ou menina que você quer? Menino. Menino? Menina. Você já tem namorado? Não. Agora não, só amanhã. Amanhã? Não. Quem você vai namorar amanhã? Outro dia. Posso passar seu contato? Pode. Pode? Você está interessado em uma menina. Loira, morena, ruiva, como você quer? Morena. Morena. Quer uma menina morena? Deixa eu anotar aqui o seu pedido. Vamos lá então. Então você quer uma menina? É. Morena? Pode ser. Ou branca. Branca? Branca. Você quer branca. Com quantos anos? Dois. Dois anos. Quanto você tem de dinheiro para eu falar para ele? Dez. Dez? Só dez. Dez o que? Dez reais. Dez reais. Um neném branco, menina, por dez reais. Vou falar com ele, vou mandar um e-mail para ele. Hoje uma noite eu entro na Deep Web e vamos fazer esse negócio. Fechado? Fechado. Vamos agora a nossa entrevista. Juliana, traz uma caneca para mim, uma para o meu entrevistado, por favor. Ai, não dá. Juliana? Chama minha mãe e ela traz para você. Cadê? Cadê? Pega aí a mãe. Pega aí para ele. Oh! A mãe da Juliana, muito obrigado. Obrigado. A tua filha está bêbada lá? Não te dá vergonha quando você está em casa e vê a tua filha bêbada jogada no balcão, põe você para trabalhar no lugar dela. Fazer o quê? O seu marido assiste o programa? Assiste. Ele gosta? Gosto. Uau! Aprovado pelo pai da Juliana. Muito obrigado. Vou contar com você hoje porque a Juliana... Olha lá. Qualquer coisa eu te amo. Obrigado. Mãe da Juliana. Diguinho. O nosso convidado. O boneco de Olinda não. Não é ele, Diguinho. O nosso convidado. Edgar Vivar, o Sr. Barriga. Já chegou o disco voador! Vem cá. Obrigado. Ei, Danilo! Muito obrigado, Edgar Vivar. Obrigado por vir. Muito obrigado por vir, Edgar Vivar. Um prazer recebê-lo. Um prazer. Um prazer é tudo, amigo. Muito obrigado. Edgar Vivar. Edgar Vivar. É sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Bem-vindo a casa. Você trabalha aqui muito antes do que eu. É, sim. 30 anos. 30 anos você trabalha aqui. Quanto tempo tem você trabalhando aqui? Ah... Dois meses. Você? Praticamente novato. Sim. Não vai me aplicar nenhum trote, hein? É. Eu sou calouro, você é novato. Agora, eu sei que você veio aqui. Silvio Santos pagou o guel para você? Não. Também a mim não. Ok. Vamos falar disso já já. Antes eu quero falar do jogo do Chaves que você está lançando. Sim, senhor. Chaves Cart. Chaves Cart. É isso que você veio divulgar. Sim. Aqui. Tem para Playstation 3 e para Xbox. É a última geração. Sim, senhor. Ou penúltima, né, Edgar? Nós não conhecemos quatro. Esse jogo do Playstation 3 é exclusivo, porque é o primeiro que sai exclusivo, hein? Viu? Sim. O primeiro é em português. Totalmente em língua portuguesa para todo o público do Brasil. Aliás, cada vez que você vota o seu português está melhor. Sim. Não, não, não. Está ótimo. Não, não, não. É a primeira vez que um programa brasileiro mostra o jogo. É verdade? É verdade. É a primeira vez. Que legal. É a primeira vez que eu vou dar esta para você também. É exclusivo também. Uau. Muito bom. Vou usar como é prazer. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado. Temos coisas novidades agora para este ano. Mas o Chávez Cato, para mim, que sou uma pessoa muito maior. Aham. Aham. Jogar um videojuego para mim é algo completamente novo. Estou muito entusiasmado, porque você tem todos os personagens da Vila de Chávez. E é. Tem todo mundo. E tem vários cenários. Agora, quando eu soube, o seu barriga está aqui. Sem dúvida. E também é uma Brasília. A Brasília está aqui? Sim. É a Brasília o transporte do seu barriga? Não sei se não. É. Essa Brasília aqui? Cadê? Pois agora, eu vou lavar você. Entendeu? E por que isso? Lava mesmo. Lava mesmo. Muito bem. Muito bem. Foi sem querer. Muito bem. Espera aí, mamãe. Pega, pega mesmo. Ele foi testouro. O que ela vai bater nele se o culpado de tudo foi você. Você que merece um banho. Espera aí. Então, quer dizer que você queria me molhar, não é? É muito triste os vídeos. Foi sem querer, querendo. Edibar. Nós vamos agora, em primeira mão, repetir essa cena onde o Chaves te molha. Não, não vai. Estou brincando. Que legal, hein? Que legal. Aquela Brasília existe ainda? Essa Brasília, originalmente, era meio carro. Era teu mesmo. Sim, sim, sim. Meio carro mesmo. No México chama como? Brasília. Brasília também. Como vai chamar? Ah, não sei. Danilha. Ok. E controla a Brasília no Chaves Kart. Bom, eu quero ver. Eu quero ver. Vamos ver agora. Vamos ver se é bom. Cadê? Pressione Start. Pressione. Corrida livre. Corrida normal. Corrida normal. Quem que você vai escolher? Opa, tem todo mundo. É a Brasília mesmo do seu barriga? Tá. Seu barriga está como Kiko. Eu vou de São Madruga. Sim. Maracanã. Maracanã. Tem o Brasil. Tem também Acapulco. Acapulco é demais. E o céu do Brasil? O céu do Brasil. Estádio do Maracanã. Céu do Brasil. Vamos pelo céu do Brasil. Opa! 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 Esse pirando que corri! Pera, pera! Ei, você me passou? O céu do Brasil é assim, é? Ei! É rápido! Um pouco. Cadê? Eu quero dar o tapa em alguém. Eu quero beliscar você. Como que eu faço? Uhul! Final Fantasy! Ah, em português! E claro! Tanto em todas as... E da voz de Nelson Machado. E de Kiko, assim. Ah, são as vozes originais da dublagem brasileira. Você dublou o original em espanhol? Droga. Ah, cadê? O que me passou? Ah, uma boa... Olha lá! Pronto, eu quero mergulhar. Passando! Eu não devia ter morrido. Eu mergulhei no mar. Tchau, Kiko. Vem cá. Isso aí é o céu do Rio de Janeiro. É, sim. Que horas que vem o arrastão? Você sabe? É... Não lembro. Opa! Ah! Ah, entendi. Ó! Esse jogo é emocionante, porque agora estou cruzando a linha vermelha. Vai começar o tiroteio. Vai começar o tiroteio agora. Vai voar bala, não é isso? Opa! Olha o looping. Rápido. É, você tá bem, hein? Você tá muito bom. Você tá mara... Cai. Tá, mas a gente já viu. Tá bom, acho que... Uma boa demonstração. Ok. Agora, e quanto custa? É mais barato que 14 meses de aluguel? Muito mais barato. Para que todo mundo tenha a oportunidade de jogar Chaves Kart... Vai custar... R$99,90! Ok, então. E quero deixar claro que esse aqui não vai custar nada pra mim, porque estou roubando, tá legal? Tá tudo bem. Tá, tá bom. Tá tudo pagado. Tá bom. Tá bom. Você já jogou como seu barriga? Sim. É mais fácil controlar, se controlar na vida real ou no videogame? Você tem experiência em se controlar na vida real? Não. Eu acho que... Tudo que é realidade virtual. Aham. É uma oportunidade de aprender. Aprender ensaio, erro. Na vida real, é um pouquinho mais duro, mais difícil. É mais difícil. Porque se você morrer, não tem outra vida, né? Começa por aí. Agora, você está trabalhando muito ultimamente? É verdade. Alguém falar que sua última peça foi um estouro no México? Sim, sim foi. Tivemos sete meses cheios de total de salvações, as pessoas chorando, aplaudindo... É drama, é comédia? É uma comédia dramática. Ele fala acerca da aparição do CIDA, AIDS, na cidade de New York. E é uma peça que ganhou três prêmios Tony, em New York. E também tem um prêmio Pulitzer. Uau! É uma adaptação? É uma tradução. É uma tradução da peça. Sim, é o segundo país, depois dos Estados Unidos, onde se está apresentando, na cidade de México. Depois foi um... É uma peça americana e o segundo lugar que apresentou foi com vocês no México. Que legal. Agora, você tem feito filme ainda? Sim. Tem feito bastante? Muito. É? Estou fazendo... Eu fiz Melati de Chocolate, que é uma comédia romântica. Qual é o seu papel lá? É de chocolate. Era o chocolate? Você era o chocolate? Não. Eu sou um... Sou um... Sou um chofer de uma... Ok. De uma menina que está... Namorada de um cara que está... E para esse ano tem algum filme? Sim. Qual que é? Aqui estamos tentando fazer um filme aqui no Brasil. É mesmo? Sim. Qual? Segredo? É um segredo. É? Você mata sem cachorro dois. Ah! Você está cotado? Que maravilha! Você fez um recentemente... Eu lembro de ter te visto num filme com a Penélope Cruz e Salma Hayek. Ah, bandidas? É. Tem um trecho aqui. Vamos ver. As paredes tem meio metro de cimento puro reforçado com barras de ferro. E o cofre está preso no chão que tem mais de um metro de pura rocha. Ouviram isso? O quê? Parecia um cavalo no teto. Ali você... Uau! Você perdeu muito, hein? Tudo isso era eu. Tudo isso era você. Apenas você. Emagreceu bastante. Está mais saudável agora? Sim, muito mais. Muito mais. Agora posso ver meus pés, a ponta dos meus pés. Pode ver outras coisas. Outras coisas também. Está dando para ver. Sim. Agora olha, eu até fiquei um pouco preocupado com a sua saúde. Aham. Porque aqui no Brasil eu vi uma foto que você estava aparentando uma doença meio pesada aí. Qual foto? Essa daqui. Qual? Essa. Eu falei ele que... É... É corintiano mesmo? É corintiano mesmo? Não? Danilo? Aham? Que classe de perguntas isso é? São corinti... Vai corintiã! É corintiã! Vai corintiã! Vai corintiã! Fica tranquilo, quem está ativaiano é não corintiano. Ou seja, ninguém vai te dar tiro. É só vaia. Fica tranquilo. Virou corintiano mesmo de estar de tudo? Tem uma história muito curiosa. Originalmente, no programa em espanhol, no México, a equipe que a Senua Barliga torcia era Monterrey. Monterrey, 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 Monterrey. Então, o time favorito do Marcelo é meio doblador. O doblador é grande. Seu equipe favorito era corintiano. Ah, o seu doblador no Brasil também é corintiano. Eu era corintiano, sim. Então, eu... Então, se for corintiano, também é corintiano. E no seriado, dublaram que o seu barrigo é corintiano. É verdade. Porque o doblador era corintiano. Então, você falou, se minha versão brasileira é corintiano, eu sou corintiano também. Está tudo certo. Agora, eu quero ver você cobrar aluguel lá dos corintianos. Você vai ver. Você vai sair com bala. Você vai ver. Agora, a última vez que a gente conversou, você me disse que estava fazendo uma websérie. Uhum. E foi para o ar? Foi legal? Na Estrada com Senua Barriga. Na Estrada com Senua Barriga. Na Estrada com Senua Barriga. Esse é um seriado no YouTube, onde está filmado todas as minhas turnês aqui no Brasil. E tem muitas coisas tudo. Sabe o que eu acompanhei na web? E eu vi que eu fui parar na sua websérie. Ah. Tivemos um grande diálogo. Está aqui. Ah, sim. Na última vez. O português está muito bom, hein? Estou falando português? Está. Estou? Está. Olha, tivemos um excelente grande... Foi uma excelente barriga, senhor Diálogo. Não. Você também estava mais gordinho também. Eu também estava mais gordinho. Mas aí eu e ele fomos para a clínica, emagrecemos. Eu estava mais alto também. Eu estava mais alto também. Você vai fazer show nessa vez no Brasil ou veio só divulgar o jogo? Não. Eu somente vim apresentar o jogo. Oficialmente vai aparecer para a venda para todo o público no dia 17 de junho. 17. Que é o dia que a seleção do México está jogando contra a seleção do Brasil. Ah, bem no dia. Esse mesmo dia. Você não tem medo de apanhar? Se o México ganhar do Brasil, os caras vão lá para te pedir autógrafo? Não, para te bater. Você não tem medo? Que ganha o melhor. Que ganha o melhor. Tenho meu coração partido, viu? É mesmo? É verdade. Você vai torcer? Mas eu não. Eu não. Eu vou torcer para o México mesmo. Vai torcer para o México? Eu vou. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai ver a Copa do Brasil? Sim, sim, sim. Mas pretende vir aqui assistir? Ah, se consigo boletos, se consigo entradas. Como disse? Se você conseguir o ticket. Ticket, sim. Tem bombeiro vendendo o ticket por 9 mil reais. Aliás, é, é. Cambista oficial. Aliás, alguém aí pretende ver a Copa? Não, de casa vou ver. Tá bom. Tá legal. Edgar, eu perguntei lá. 9 mil reais? É, 9 mil reais o ingresso. 9 mil reais o ingresso. Mais que o aluguel. Mais que 14 meses de aluguel. Mais que 14 meses. Então o preço do... Do jogo? Está... 9 mil reais? 9 mil reais. Tem cambista vendendo. Isso. Aqui no Brasil as coisas são caras. Quanto você acha que custa um deputado no Brasil? Originalmente ou oficialmente? Oficialmente é um... Por aí também. Oficialmente são grátis os regalos. É, perfeito. Eu era moleque, Edgar. Eu vi o Chaves. E eu... Pra mim era um grande mistério quando você aparecia do lado do Nhonho em cenas como essa, por exemplo. Não, isso é da bola. Não, não vai sonhar. Mas tinha que ser o Chaves! Foi sem querer querendo. É sempre a mesma coisa. Nhonho, onde você estava? É, eu estava lá fora, papai. Fui buscar o presente do Kiko que tinha esquecido no carro. Hã? Nhonho! Eu estava te esperando! Muitas felicidades pra você, Kiko! Sim, obrigado. Mas não... Muitos anos de vida, Kiko! Ali, você sabe quando eu era chiquitito? Quando eu era chiquitito? Eu me perguntava como que os dois conseguem se encontrar. Até hoje tem gente que acha que você não era o Nhonho. Que era outro ator, era o Nhonho. Não, não, não. Sempre foi. E como que vocês dois se encontravam? Ele até estava mais gordo, então podia fazer as duas coisas. As duas coisas. Não foi. Primeiro filmávamos o Sr. Barriga. Sim. Quase sempre. Depois você... Ponha a peruca e tudo isso. Se gravava na metade da... Como se chama? Tela. 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 Com o Sr. Barriga. E depois... Se... Gravava... A outra metade da tela com o personagem do Nhonho. Ok. Eu vinha aqui para te desmascarar. Você não fazia o Nhonho. Como? Eu encontrei o ator verdadeiro que fazia o Nhonho com você. E você vinha com essa aqui... Oh, eu sou um ator! E eu faço dois papéis ao mesmo tempo. Isso é uma mentira pessoal. que ele conta desde os anos 70, tá? Eu encontrei o ator, eu quis desmascarar, entra aqui o ator que fazia o nhonho, por favor. O Dignan, ele adora, esse ator adora fazer papéis assim no programa. Aí, pronto, olha só. Adorei, eu gostei dele, eu adorei. Você era o ator que fazia o nhonho? Eu nem conhecia ele. Você tem que entrar na brincadeira. É você que fazia o nhonho? Não. E fazia tempo que você não via o Edgar, o intérprete do seu barriga? Eu nunca vi ele, é a primeira vez. É o seu colega de Televisa, e vocês faziam junto, você era o nhonho, você tem que entrar na brincadeira. Para de graça, Dani, não tem graça. Já vocês pediram para eu colocar essa roupa. Não é você que fazia o nhonho? Claro que não, porra. E por que você está com a roupa do nhonho? Porque pediram. Quem pediu? Ninguém te obriga a nada. Ah, esse bando de imbecil, de... Você está ridículo com essa roupa. É você que assina o roteiro, você que repõe ele de nhonho. Você está ridículo com essa roupa. Ele está ridículo com essa roupa. Está rindo do quê? Olha, eu acho que... Será que vocês não podiam fazer uma cena? Agora? Agora mesmo, não sei. Não, não, não. Não é ele fazer para nós dois assistiremos? O artista é ele, Dani, por favor. Fica em pé, me entonha oi para a gente. Na frente do seu barriga seria uma honra. Para mim seria uma honra. Um processo. Isso, é só ficar em pé. Só fazer o bordão aqui, por favor. Você está na frente do Edgar Vivar, o intérprete do seu barriga. Você está constrangendo todo mundo aqui com essa sua cara de c... Por favor. Vamos lá. Só o bordão. Olha ele! Olha ele! Muito obrigado. Tá bom, Duguinhos, tá? Pode, se puder, ir lá e voltar para o seu lugar. Hoje... Animal! Animal! Vai trocar de roupa que hoje, finalmente, o Duguinhos topou participar do Mestre Mandô, tá? Vai lá. Agora vem cá. Agora, o SBT está há quantos anos exibindo chaves? 30 anos. 30 anos. Este ano, cumprimos 30 anos. 30? 30 anos. Quantas pessoas aqui tem... 30 anos. Obrigado, obrigado. Eu quisera conhecer melhor o seu idioma e ter outra palavra melhor do que obrigado. Por estes 30 anos aqui, tá? 30 anos. 30 anos é muito. Agora, o que eu quero te perguntar. O que está há 30 anos sendo exibido, a gente já sabe. Agora, eles te pagam o direito de imagem pelos 30 anos? Todo dia, todo ano, você recebe uma bolada em dinheiro? Não? Não te pagam? Eles ficam exibindo sua imagem por 30 anos e o SBT não te paga? O SBT não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? Você nunca pensou em cobrar eles? É algum... Você supera. Se você supera. É difícil? Difícil? Eles não te... Difícil? Impossível. Você já tentou cobrar eles? É tentado. Carlos Alberto, vengo por meu pagamento atrasado. Você tem meu dinheiro aí? Tem, tem. Tem, tem. Pague, pague, pague. Apagou. 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 Ai, desculpa, seu barriga. É que a gente estava aqui brincando com uma bola gigante no corredor cheio de gente. Moleques. Seu barriga, tudo bem? Mais ou menos, Patrícia. Cadê o pagamento atrasado, hein? Xiii, mas esse assunto não é comigo não. É com meu pai e eu acho que ele não está aqui hoje. Está na hora do almoço. O bebê está chutando. Tchau. Eliana! 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 Não estou! Eliana! Eu sei que você está aí dentro. Estou ouvindo sua voz. Pode abrir. Estou no banheiro. Ah! Senor Porteori, pague meu aluguel. Também vá me abater? Aluguel? Sim. Quer receber? Sim. Cuenta aí. Olha o seu pagamento aqui, ó. Não cantar mais. Muito bem, esse foi Edgar Vivar e o De Noite volta já. Ei, você quando vai pagar o aluguel? Não, eu estou chegando agora, só tenho dois meses de SBT. Como? Não, eu não te devo aluguel, cheguei agora. Como espera que eu viva assim? Estou todo magrinho porque ninguém paga o aluguel. Você tem que pagar o aluguel. Não, o que que é? Não, não, não. Não, não. É assim, toma. Não, mas eu só tenho dois meses de SBT. Eu não te devo nada. Encontrei o que eu queria. Vai pagar o aluguel ou não? Ei, 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 ei. Vai pagar o aluguel ou não? Não, não, não. Eu só tenho dois meses de SBT. Vai pagar o aluguel ou não? Eu só tenho dois meses de SBT. Danilo, eu acho que ele está falando certo. Ok, ok, pelo amor de Deus. A gente já volta, a Tata aqui, a gente volta já já. Não é isso, Diguinho. A gente volta com o quê? E tem o mestre mandou. Não saia aí. Tá. Não saia daí. De noite continua com o mestre mandou no próximo bloco.